Salve, salve, galerinha. Estamos junto para mais um vídeo, né, depois de um fim de semana ruim. E ultimamente nossos fins de semana têm sido bem ruinzinhos, esse foi péssimo, tanto no masculino quanto no feminino. Derrota dupla para o Corinthians, é brincadeira. Mas agora eu acho que, por mais que nós tenhamos nossas insatisfações com o time, diretoria, treinador e tudo mais, eu acho que agora é o momento da gente se unir como torcida, né? Muito do que o Abel fala sobre aquele lance de apoiar nas derrotas também, eu acho que isso é obrigação de todo torcedor, né, cara? Porque realmente é um clichêzão, mas é muito fácil você apoiar quando está ganhando, é muito fácil você apoiar quando é campeão do Paulista, da Copa do Brasil, da Libertadores, sai com a camisa na rua, sair feliz da vida aí. É muito fácil. Agora, quando perde para o rival, quando a gente não sabe se vai passar na Libertadores, aí é que vem o mais difícil, né? A gente faz live aqui todos os dias, então muitas vezes a gente gira em torno de um negativismo grande, mas ele diz respeito somente ao jogo anterior. É aquele papo, né, das 24 horas para comemorar ou para se lamentar. A gente lamentou por 48 horas uma derrota contra o nosso rival, que para eles significou muito, né, porque depois de tanto tempo sem vencer, eles conseguem vencer ainda mais com gols de um jogador que tinha uma treta aqui, então eles estão, estão certos, estão no direito deles de comemorar para cacete, mas a gente tem outras pretensões nessa temporada e o jogo da nossa vida é amanhã. Quero falar sobre algumas coisas legais aqui, então eu peço para que você fique, assista o vídeo até o final, por favor, e comenta aqui que vai ser importante. Antes, eu só quero agradecer a OneFootball, que é uma parceira da TV Alviverde, e esse vídeo é um oferecimento da OneFootball, beleza? Se você quer ter o melhor aplicativo no seu smartphone, é só clicar no link da descrição ou acessar esse QR Code aqui, você vai receber notícias do Palmeiras em tempo real, placares dos jogos, estatísticas, tudo o que você precisa para ficar bem informado e ainda pode assistir a Bundesliga, a primeira e segunda divisão de graça, um dos maiores campeonatos do mundo, beleza? Então, cara, baixa OneFootball, você não vai se arrepender, eu garanto, tá bom? Então, rapaziada, vamos lá, né? Vamos falar um pouco aí sobre tudo que envolve essa partida, né? O Abel prometeu um Palmeiras brigando com unhas e dentes, e eu espero que brigue, porque contra o Corinthians o que mais me irritou não foi perder, mas foi a postura do time, foi o primeiro gol do Luanzinho com a perna molinha, do Patriquinho com a perna molinha, um time que não competia dentro de campo, um time que você olhava e apresentava um semblante de cansado, de derrotado, e não dá para entender porquê. Então, eu espero, o mínimo que eu espero do Palmeiras não é nem vencer, não é nem que passe o Atlético, é que entre realmente cunhas e dentes como o treinador está prometendo para a gente. Por outro lado, o Rafael Veiga pediu para que o Palmeiras resgatasse o sentimento do título, para mudar essa coisa, esse ranço que caiu sobre o time, esse momento negativo, e focar em uma nova conquista, né? Só que assim, existem dois Palmeiras, e a gente não sabe qual Palmeiras vai a campo. É o Palmeiras que está a 14 jogos e tem o recorde de invencibilidade fora de casa na Libertadores, se for esse Palmeiras que entrar em campo, meu amigo, a chance da gente passar é grande, porque qualquer empate que não seja um 0x0 nos classifica. Então, se a gente não perder do Atlético, já é uma grande vantagem, você não concorda? Então, se entrar esse Palmeiras, eu fico feliz. Mas, agora, e se entrar o Palmeiras que não ganha de ninguém, que não ganha nenhum jogo grande, que tem um aproveitamento horroroso contra o G6, esse que está aqui na tela vai entrar na minha cara? Porque a gente tinha preparado para a live, e aí tinha que ficar no centro. Mas, enfim, é só para você dar uma olhada nos resultados que o Palmeiras teve. Aproveitamento de 5% contra times do G6. Então, qual Palmeiras que vai entrar em campo, né? É isso que resta a gente saber. Eu acho que, assim, cara, a gente vem puto por várias coisas que estão acontecendo, mas se o Palmeiras chega nessa final, independente de como, seja com as calças na mão, seja jogando mal, seja com sorte, de qualquer forma, eu quero estar na final. Sei de muitos torcedores que falam, ah, se é para chegar na final contra o Flamengo, é melhor perder antes. Eu não concordo nem um pouco com isso. Para mim, eu quero que o meu time chegue sempre no máximo que ele puder, mesmo que isso signifique perder para o Flamengo. Mesmo que isso signifique perder para o Flamengo. E aí, além de tudo bem, vão zoar a gente, vai ser difícil para cacete, caso isso aconteça, mas é um tapa na cara ainda maior que evidencia o trabalho porcaria que essa diretoria faz. O trabalho de não se mexer, o trabalho acomodado, o trabalho de sentar em cima de conquistas. E quando o treinador pede reforço, você joga o Daverson para ele. Então, isso vai escancarar ainda mais essa diferença. Já está escancarada, na verdade, né? Porque a gente não consegue ganhar do Flamengo faz um ano, um século, não é o que dizer, faz muito mais que um ano. Faz um século, a gente perdeu para o Corinthians, com os reforços que o Corinthians trouxe jogando muito. A gente perdeu para o Atlético, que se reforçou. Ou seja, a gente veio perdendo para todo mundo, né? Até para o Fortaleza, que está se mexendo, né? Que veio aqui tirar o Lucas Lima e tudo mais. Não vou entrar no mérito se o Lucas Lima é bom ou ruim. O Fortaleza foi lá e se mexeu. Então, isso vai escancarar ainda mais esse trabalho nojento que a gente fez, né? Então, por mais que o Palmeiras, de certa forma, quando a gente olha do campo para fora, não mereça passar, talvez até olhando do campo para dentro, mas o jogo é jogado e se a gente chegou até a semifinal é porque a gente eliminou o São Paulo e está lá. E se a gente ganhar do Galo, pode ser o jogo que for. Se o Galo não passar, ou é azar, ou é incompetência, ou qualquer coisa. Então, por mais que a gente ainda olhe e fale, puta, cara, olha, o Atlético investiu muito mais, ele deveria estar na final. O jogo é jogado e eu vou ficar feliz se o meu time passar e ponto final. Apesar de ter uma série de reclamações aí, né? Enfim, crédito para essa diretoria eu não dou, mas nem a pau, beleza? Ou é o Abel ou são os jogadores que vão acabar se superando ali no momento, mas para essa diretoria eu não dou crédito. Agora, a gente tem uma provável escalação aqui, ó. Esse talvez seja o time que entra em campo. Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gomes, Piqueires, Felipe Melos, Rafael e Veiga, Rony, Dudu e Luiz Adriano. Você ignora ali aquele set do Luiz Adriano que sobrou sem querer. Se fosse oito, podia representar o número de toques que ele deu contra o Corinthians desde que ele ficou em campo, né? Oito toques na bola é uma vergonha, né? Mas enfim, não é oito aquele set que sobrou ali de qualquer coisa que a gente estava fazendo antes. Essa escalação aqui, ela vai dividir muito opiniões como qualquer outra, né? Porque não importa quem o Abel coloque, parece que sempre quem ele não colocou é melhor. E por que isso acontece? Porque o time está mal treinado ou porque os jogadores não estão rendendo nada? É porque ele mexe no time toda hora ou ele tem que mexer no time toda hora porque ninguém dá conta do recado? Essa e muitas outras perguntas a gente vai debater na live de hoje à noite. Então a gente convida todos vocês ali, às 20 horas, a comparecerem com a gente. Vai ser uma live que tem tudo para pegar fogo, vai ser uma live de muita discussão, de possibilidades, de escalações e tudo mais, mas apoio não vai faltar. Então, apesar da fase horrível, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu acredito no trabalho do Abel. Eu acredito que a gente possa superar, eu acredito que a gente possa chegar nessa final. E se você acredita também, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, segue lá no Insta também, arroba, é dona, está aparecendo aqui, beleza? Tamo junto, um abraço, a gente se encontra à noite. Valeu e...